Paz deuses, abençoe a todos, fazer um videozinho aqui no chácara, umas plantinhas, olha como está essa florzinha azul, no cisne, aí eu vou mostrar as novidades, eu coloquei esse vaso pra cá, plantei as suculentas, vamos ver como que vai ficar, aí tem esse toco com meu pai e minha esposa, eu coloco aqui, daí eu coloquei esse vaso, aí eu comprei essa rosinha cor de rosa que é tipo um arbusto, aí olha como que está, esse caminhozinho, minha lágrima de Cristo, aí o toquinho aqui pra sentar, a sombrinha da árvore de manhã, aí comprei essa aqui, que é aquela torgete, agora, e essa, essa manaca de cheiro, nossa, é muito cheirosa essa planta, que vira um arbusto, a rosinha dela, também é novidade, também comprei um mirtilo, vamos ver se ele vai gostar daqui, se Deus quiser, ó, minha romã, a minha, meu pé de amora, que eu já comecei a dar amora, com o meu amorinho tava docinho, mas amorinho, ano que vem acho que vai dar melhor, né? Aí, essas aqui, ó, que ela sempre dá é só, ó, é só friozinho.